Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal, os Gêmeos Culturais. E claro, quando puder, dá aquela curtida para você dar uma força para a nossa produção. E também, não esquece, toque o sininho, balança o sininho para você ficar sabendo das novidades. E nós estamos aqui no quarto de hotel de mais ou menos 140, 130 dólares. Aqui você tem armário, uma parte do rack e claro, como sempre, um armário para colocar as roupas, com lençol extras que tem, o cofre. Uma das janelas que dá para a parte interna do hotel e claro, os bichinhos que se traz de casa e outros carrinhos que compra em viagem. E os bichinhos de maquininha, que geralmente eu consigo pegar nessas maquininhas. Desse lado tem duas cadeiras e uma mesa e você vai para a outra parte, que é o do casal. Uma cama bem longa, kindle, armários aqui também e também uma organização para fazer aqui mais uma bancada de escritório, frigobar e uma outra ou segunda janela que dá para o estacionamento. Então, todos aqui os carros ficam estacionados e outra parte do banheiro aqui, ok? É um quarto simples, mas é um quarto, como diz, bastante espaçoso com relação ao final de semana, por exemplo, para ser passado e usufruído aqui, ok? Portanto, tenha sempre bons pensamentos e ótima atitude. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais.